E aí, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Hoje estamos aqui com... Rodrigo Menezes E é isso aí, ele trabalhou lá naquela novela da Globo, Malhação, tá ligado? Então, Rodrigo, como você se sentiu trabalhando com a turma famosa? Eu me senti diferente, porque foi uma situação como eu tinha passado, né? Então, Rodrigo, quais são os seus projetos daqui pra frente? Eu faço teatro e eu tô me preparando pra fazer teste pra nova temporada de Malhação. O que gosta de fazer nos tempos livres? Eu gosto de fazer dois mil e dois nesse aqui, ó. Agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Uma palavra, um funk, entendeu? Eu vou falar uma palavra e ele vai ter que descobrir, tentar achar um funk que tem essa palavra, tá? Primeira palavra, árvore. Leva, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa, imagina, nós sofrer a semana toda e no fim de semana ser enganado por elas. Hoje é festa da árvore. Eu vou fazer aí agora. Tchau. 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 Tchau.